E aí, quer descobrir quem tá visitando o seu perfil? Quem entra no seu perfil ali e vê suas fotos, mas não curte nada pra não deixar muito óbvio que tá te stalkeando? Quer descobrir também quem parou de seguir você no seu perfil? Basta atenção nesse vídeo que eu vou te mostrar um aplicativo que vai te mostrar tudo isso e vai te ajudar bastante. E vai te mostrar se aquela pessoa que você tá paquerando realmente paquera você de volta e tá ali vendo seu perfil nas escondidas. Oi, porque eu sou você, meu nome é Henrique e nesse canal eu falo sobre seguidor, compra de seguidor, Instagram e várias coisas que a galera não fala sobre. Então eu já comprei uma rasta pra cima aqui, eu literalmente comprei, eu comprei 10 mil seguidores de uma vez. E consegui arrastar pra cima em um dia. E se você também tem essa vontade de crescer o seu perfil, mas não tem paciência lá de ficar postando todo dia, eu acho uma excelente opção. Vou deixar um vídeo aqui embaixo onde eu mostro um site confiável que eu compro seguidor e vê esse experimento aqui embaixo. Clica no videozinho aqui embaixo depois e vou deixar o link do site também que eu tô usando pra comprar seguidor. Fora arrecado dado, bora lá pra tela do meu celular que eu vou mostrar o aplicativo que você vai descobrir ali quem tá visitando o teu perfil. E o aplicativo que a gente vai usar é esse ReportSmith. Ele tem pro Android e iOS, é muito simples de usar, basta você conectar o seu Instagram. Não precisa ter medo, o seu Instagram ele tá seguro, ninguém vai roubar a tua senha nem o teu perfil. Eu já usei esse aplicativo várias e várias vezes. E seguinte, você vai chegar aqui, vai entrar nele com a sua conta, até porque ele precisa estar na sua conta pra saber os dados de a sua conta. Vou colocar o meu perfil aqui. Bom, acabei de conectar o meu perfil aqui. Ele vai começar a carregar as estatísticas. Então tá ali ó, 5%. Ele vai carregar, ele vai analisar o meu perfil e ele vai pegar os últimos dados. Então quando chegar em 100%, ele vai mostrar quase todos os dados pra você. Então bora esperar, a editora dá um corte. Bora lá, já carregou uma parte aqui das opções e a gente vê que a gente consegue ver seguidores que a gente ganhou, seguidores que a gente perdeu, usuários que bloquearam, quem não me segue de volta. Isso é bem interessante, você vê quem não tá seguindo você, quem você segue e quem não segue você de volta. E o que a gente quer saber né, novos stalkers no perfil. É só você apertar aqui em cima. Quando você apertar, vai ficar meio que bloqueado, você não vai conseguir ver quem é. Pela foto de perfil você já consegue ter uma noção. Mas é o seguinte, pra você saber e aparecer o nome da pessoa, basta você assistir um anúncio. Porque quando você assiste um anúncio, eles ganham dinheiro e é bastante justo. Ele mostra o que você quer e você assiste um anúncio e ajuda o aplicativo assim que ele se mantém. Basta você apertar em assistir um anúncio, espera o anúncio acabar e bora ver quem é que vai aparecer. Bora lá, acabou o anúncio e, bom, em 16º o Instagram liberou uma pessoa. Então já tem visto o anúncio aqui ó, esse Diógenes tava vendo meu perfil, essa Eduarda Leite tava vendo meu perfil. E basta você ficar assistindo ali o anúncio, que cada anúncio que você assiste, ele vai liberando uma pessoa. Então o aplicativo é bem intuitivo, baixa aí e usa e vê se seu ex ainda tá te seguindo. Ou se ele tá visitando teu perfil. Ele tá terminando de carregar aqui e quando ele terminar de carregar, ele vai liberar as outras opções. Então é muito simples e intuitivo. Comenta aqui embaixo o que é que você descobriu usando esse aplicativo. Meu nome é Henrique, eu vejo você no próximo vídeo.